E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma série que já foi cancelada, mas que merece ser mencionada porque ela ainda está à venda, está no mercado, você pode comprar, adquirir o que eu posso considerar agora que se tornou uma minissérie. Então eu estou falando do personagem Nathan Never. Para quem não conhece, o Nathan Never também é uma publicação da Sérgio Bonelli Editora e foi lançado no Brasil há muitos anos atrás e relançado pela Mythos Editora recentemente. Digamos que seja recente porque foi em 2018. Então, é um personagem da Michele Meda, Antônio Serra e Bepi Vigna. E esse personagem é publicado desde 1991 pela Bonelli na Itália. E aqui no Brasil foi publicado também em 91 pela Editora Globo. Ela lançou oito volumes, depois lançou mais uma minissérie, uma história curta na verdade, em 1993. Alguns anos depois, em 2005, a Mythos lançou também, num compilado de aventuras, uma história curta do Nathan Never. E mais dois números, mais dois volumes do Nathan Never foram lançados em 2005 também, pela Ed Ouro. Depois disso, só veio a ser publicado novamente no Brasil em 2018, pela Mythos Editora. Não sei exatamente se eles pretendiam lançar a série assim, de forma contínua, mas, infelizmente, saíram, ou felizmente, né, saíram aí quatro números do Nathan Never. Os títulos são Os Olhos de um Estranho, Inferno, Fuzileiros do Espaço e A Última Batalha. Neste vídeo eu vou comentar brevemente os dois primeiros, beleza? Os Olhos de um Estranho e Inferno. E nós vamos ter uma continuação desse vídeo, onde eu finalizo aí os comentários sobre a minissérie do Nathan Never, comentando os dois finais. Para você entender rapidinho como funciona a questão do Nathan Never, né? O Nathan Never, ele é visivelmente inspirado no universo de Blade Runner. Não é no universo em si, mas é inspirado. Então, tem muita coisa semelhante, muita coisa que você vai criar pontes com o filme. Então, é um futuro, né, distorcido, onde as grandes corporações tomam conta do planeta, o meio ambiente está degradado, existe uma divisão de classes muito visível, a criminalidade está em alta, né, assim, os rebeldes, os marginais. E, para isso, né, a lei não é suficiente. Então, existem agências particulares que resolvem crimes e combatem crimes também. E aí que entra o Nathan Never, ele é um agente alfa, né, como se fosse um investigador particular desses tempos aí, né, do futuro. No primeiro volume, né, Os Olhos de um Estranho, nós temos justamente o Nathan Never investigando as mortes, né, aliás, primeiramente o sumiço de uma garota, de uma jovem, e depois ele começa a entender que houveram várias mortes seguindo determinados padrões, ok? Ao mesmo tempo que se desenvolve a história da investigação do Nathan Never, também nós temos a história do assassino, que você sabe desde o princípio que ele é o assassino, cara, mas você vai vendo as motivações dele, ou então o cotidiano dele, porque ao longo da história, ele vai se apaixonar por uma jovem e você pensa a todo instante que o quê? Que esse cara tá só sondando pra matá-la. Mas vai muito mais além que isso e a gente vai descobrindo isso ao longo da história. A arte desse volume aqui, aliás, o texto, é da Michelle Meda e os desenhos do Stefano Casini. Com relação ao roteiro, esse é muito bom. Em vários momentos, né, vocês vão ver algumas imagens aí, mas em vários momentos essa história, ela remete bastante à atmosfera do Blade Runner. Aquele clima decadente, os pensamentos do Nathan Never sobre o ambiente em que ele tá inserido, também os pensamentos do assassino. Então você vai viajando, cara, nesses pontos de vista, né, nessa análise, ao mesmo tempo que você vê uma realidade bem carregada, bem assim, decadente, muito bem feito, muito bem ambientado na questão do roteiro. Com relação à arte, eu vou ser sincero, eu não gostei muito. Os cenários são bem feitos, mas eu não gostei da forma como ele desenha os seres humanos. Mas é algo bem, assim, como posso dizer, bem particular do artista. Mas o que eu acho interessante é que, como ele seguiu bem a risca, provavelmente, né, o roteiro da Michelle Meda, e, cara, assim, você mergulha mesmo e sente várias sensações que remetem ao filme Blade Runner. É interessante que, na medida que eu fui lendo, eu fiquei imaginando aquele sax, né, de fundo, assim, como é a trilha do Blade, do Blade Runner, claro. E aquela sensação que você sente no filme e você começa a sentir também na história em quadrinhos. E imediatamente você vê a arte, assim, o incômodo que a arte me causava foi dissipado, porque, nesse caso aqui, o roteiro é muito maior, muito maior que a arte. Embora seja um enredo bem simples, né, mas você mergulha muito na questão da psique das pessoas. Isso é bem interessante aqui nessa história. E o desfecho é realmente, assim, algo emocionante. Então, vale sim a leitura do Nathan Eber. Do Nathan Eber, pelo menos, o primeiro. Já o segundo volume, Inferno, trata, assim, mais uma vez, de um caso, né, do Nathan Eber. Ele vai investigar, justamente, ele vai iniciar uma busca, né, uma procura de um jovem desaparecido. E esse jovem, ele faz parte de um grupo revolucionário que luta por igualdade racial entre seres humanos e os mutados. Os mutados são fruto de uma série de experimentos científicos, feitos há décadas atrás, pra gerar uma raça, né, que poderia ser utilizada, assim, uma raça descartável de seres humanos sintéticos, que poderia ser usada para serviços mais pesados ou menos prestigiosos, né. Só que depois, devido a questões, né, humanitárias e tudo mais, e éticas, esses experimentos foram deixados de lado, e, mas, assim, a raça já estava lá, já estavam procriando, já tinham todo um contexto social deles. Então, eles permaneceram, né, estão aí espalhados pelo mundo, mas sofrem um preconceito brutal. Então, assim, é bem interessante essa questão, porque ele cria uma raça pra debater questões, justamente, né, de preconceito racial e étnico, que são muito inerentes ao nosso tempo, mas sem tocar, assim, sem dar nomes aos bois, né, usando termos da nossa realidade, né, ele criou termos novos. E é impossível você não associar com o nosso cotidiano, né, do dia a dia. É uma crítica bem interessante. Outro ponto importante, né, é que, justamente, ao longo dessa história, o autor, ah, vamos ao roteiro e arte, né. Então, a arte, o texto é do Vigna e os desenhos do Bastianoni. E aqui, os desenhos são muito bons. Os desenhos são excelentes. A arte é muito boa e vocês vão ver aí algumas imagens que mostram como é uma grande diferença de traço e que, realmente, me agradou bastante. Ele, pra encontrar esse garoto, ele vai ter que descer ao inferno. Ah, meu Deus do céu, o inferno? Não, não, não é um inferno bíblico, né, de fato. Mas, fazendo uma referência rápida, né, a Divina Comédia, do Dante Alighieri, digamos que o seguinte, né, a sociedade, ela foi evoluindo e, em cima das cidades antigas, foram sendo construídas outras. Então, foram feitas vários níveis de civilização. O nível mais alto, obviamente, é o mais desenvolvido, né, o mais prestigioso. Os níveis mais inferiores são aqueles que, mais degradantes, mais infames, aquilo que nós não queremos ver e escondemos, né, debaixo do tapete. Cada nível mais baixo, pior você é, em termos de casta social. E os mutados, eles se encontram nesses subníveis. Como o jovem, ele estava fugindo, né, dessas ações, da polícia, da lei, né, devido a essas ações revolucionárias, né, que beiram o vandalismo, em alguns casos, ele foi se refugiar justamente nesses níveis inferiores. E o Nathan Ever, ele vai, né, até lá, pra resgatar esse jovem. E lá ele vê todo um contexto, né, bem interessante de tolerância, né, entre humanos e mutados, mas, ao mesmo tempo, de muita repressão, porque, junto com o Nathan, né, com o Nathan, vai também um grupo paramilitar que vai também buscar esse garoto, né, buscar esse garoto e também resolver, na verdade, não buscar o garoto, mas por um fim nessa ação revolucionária. E, se tiver mutado no meio, melhor ainda pra eles, né, porque eles poderão eliminá-los. Então, começa essa caçada humana, né, o Nathan, ele tá em busca do garoto, esse grupo paramilitar tá em busca do garoto, também, de certo modo, mas, principalmente, em busca dos grupos revolucionários e, por um fim, os mutados. Então, fica aquele jogo de gato e rato. muitos personagens vão surgindo, né, e você vai tendo uma visão diferente dos mutados, bem mais detalhada, mais profunda, o que dá uma humanidade a mais a essa etnia e torna ela muito mais interessante pro contexto do universo. E a ação, tanto na primeira como na segunda, é muito intensa, é muito forte, é muito bem feita, embora eu não tenha gostado muito do traço da primeira edição, mas a ação é bem feita, ele consegue desenhar boa movimentação. E na segunda, eu acho que roteiro e arte casam muito bem, tem uma sincronia perfeita, pois a ação é bem dosada, o drama é bem dosado e os desenhos são lindos, ok? O formato que foi lançado é justamente o formato italiano, então é bem bacana, né, tem uma boa pegada, assim, papel de ótima gramatura. o mesmo padrão da Tex, formato italiano on demand, e também do Dylan Dog, que nós já vimos aí, né, o nosso vídeo, vou deixar linkado pra você, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha. E o preço de capa aqui é R$ 26,90, mas você consegue promoções tanto no site da Mythos como no site da Amazon. Eu comprei as quatro no site da Amazon, pois estava uma promoção muito interessante, se eu não me engano, cada um saiu aí na média dos R$ 15,00, R$ 16,00, R$ 14,00, por aí. Então valeu bastante a pena, porque você comprou aí, eu comprei praticamente por quase metade do preço. Então, gente, se você assistiu até aqui, muito obrigado, se você gosta de ficção científica, tá aí uma boa sugestão, aguarde que ao longo dos outros vídeos, nós vamos finalizar essa minissérie do Nathan Never, muito bacana, se você é fã do Blade Runner, com certeza vai adorar o Nathan Never, porque é uma temática diferente, mas não deixa de ser bom nele. Então, é qualidade de roteiro, de arte, de histórias, assim, de certo modo. Então, muito obrigado mais uma vez, e bora ler quadrinhos, bora ler Nathan Never. Legendas por TIAGO ANDERSON